O painel das PME Portuguesas e os Desafios da Internacionalização teve como oradores Vítor Corado Simões, Rogério Alves Vieira, Nuno de Brito Lopes e Francisco Alosabal. De facto, nós vivemos hoje numa época em que a internacionalização para as empresas portuguesas é mais do que nunca essencial. Eu diria não só para as empresas portuguesas, mas para a economia portuguesa no seu todo. Porque o que nós precisamos são de produtos e de serviços que consigamos comercializar no estrangeiro. Esse é o principal desafio que a economia portuguesa hoje defronta. E para isso o papel das empresas é absolutamente essencial. As empresas defrontam-se hoje com um ambiente competitivo cada vez mais agudo e com um ambiente competitivo em que ao contrário daquilo que nós estávamos habituados e o ritmo de crescimento na Europa vai sendo cada vez mais lento. Se olharmos para os números que saíram lá recentemente no Financial Times sobre o que eles chamavam a meteorologia da economia europeia, ela é realmente desapontante. Mas, noutros locais, há países a crescer, há espaços a crescer, há oportunidades que têm de ser aproveitadas. E, em regra, quando estamos em tempo de vacas magras no mercado doméstico é quando as empresas são obrigadas a defrontar esses desafios e vão vencer certamente esses desafios. Para isso, é fundamental competências e é fundamental estabelecer relacionamentos internacionais. É fundamental também ter uma perspectiva de médio e longo prazo e preparar-se. Internacionalizar não é toque e foge. Internacionalizar implica empenhamento, consistência e implica planear processos de internacionalização. A ideia de desprestação para o PME está muito associada ao risco, ao receio, do que vão encontrar e todo o ambiente que irão ter. Muitas vezes as PMEs preferem correr o risco ou fazer um investimento. No entanto, ao irem para o estrangeiro, também encaram por vezes como um passo maior que a perna. Não tem necessariamente que ser assim. Há formas de mitigar esse risco, quer uma análise prévia, mas para a qual não chegam os guias e os sites a que recolhem. Tem que haver uma análise atual e profissional. As empresas portuguesas, por vezes, têm uma desconfiança profunda umas das outras. É uma pena, porque deveriam colaborar mais. Existem formas de colaboração. Se um consórcio é bom para construir uma ponte no investimento, se tem nas milhões de euros, porque não será bom para fazer um investimento no estrangeiro.